Olá, nesse vídeo vamos configurar a câmera VHD3240 Full Color Plus nos gravadores MHDX e IMHDX. A câmera VHD3240 Full Color Plus conta com as tecnologias Full Color e IR, permitindo ativar a função Full Color de maneira inteligente, através da linha e cerca virtual, além da detecção inteligente de pessoas e veículos. Ou seja, em cenários escuros, a câmera ficará apenas com o infravermelho acionado e, quando identificar a inteligência configurada, acionará os LEDs Full Color e os manterá acesos até que o evento de inteligência finalize, retornando ao modo IR. Para saber quais gravadores são compatíveis, leia o QR Code que está aparecendo na tela ou clique no link da descrição. Agora vamos configurar a função Full Color Plus através do DVR. Primeiramente, você deve acessar o menu OSD da câmera. Para isso, abra a imagem da câmera, clique com o botão direito e acesse a opção Menu da câmera. Em iluminador, temos três modos de operação. Smart IR e WL, que é o infravermelho e a luz branca ativados de forma inteligente. WL modo, que é apenas a luz branca ativada de forma comum. Ou seja, quando ficar escuro, a câmera irá ligar o LED de luz branca, assim como ocorre com as câmeras Full Color. E por último, IR modo, que é apenas o infravermelho ativado de forma comum. Ou seja, quando ficar escuro, a câmera irá acionar o infravermelho, assim como ocorre com as câmeras convencionais. Para utilizar a função Full Color de maneira inteligente, mantenha selecionado Smart IR e WL. Agora vamos configurar a inteligência linha virtual para ser o gatilho Full Color. Acesse o menu principal, clique em Inteligência Artificial. Na aba Configuração, clique em Modo IA e selecione Detecção Inteligente e Inteligência de Vídeo. Em Inteligência de Vídeo, selecione o canal que a câmera está e clique em Adicionar. Habilite a regra, defina o nome, selecione o tipo, clique em Editar para desenhar a linha, Defina a direção, a sensibilidade e o filtro para pessoa, veículo ou ambos. Por fim, clique em OK. Em Gatilho, deixe habilitada a opção de Iluminação Inteligente para que os LEDs sejam ativados com a inteligência. Ative outras opções conforme a necessidade e clique em OK. Clique em Aplicar. Agora vamos demonstrar o funcionamento. Note que ao cruzar a linha da direção configurada, a inteligência é ativada e o LED é acionado. Nesse vídeo mostramos como configurar a câmera VHD3240 Full Color+, nos gravadores MHDX e IMHDX. Se te ajudou, clique em gostei, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Obrigado por assistir e até mais!